Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje é uma delícia, né? Hoje é uma delícia. Porque estamos com dois jovens aqui da nossa casa, do Centro Espírita Leão Deni. Estamos com Tatiana e Hugo e a gente vai conversar sobre um tema interessantíssimo. Palavras iniciais. Música. Olá. Bom dia. Então, gente, olha só. O que acontece no Leão Deni? No período de Carnaval, assim como a gente tem a Comerge, a gente tem também aqui o Encontro do Livro dos Espíritos. E a gente estuda sequencialmente, só que a gente tem uma visão assim. Encontro não é nem curso, nem reunião pública. Então, a dinâmica é muito grande. E sempre foi muito grande em função dos jovens. E há um aspecto interessantíssimo que ocorre em todo encontro de jovem, na Comerge, nos outros encontros ocorreram e tudo. Mas aqui na casa, nós não tínhamos essa particularidade junto com o jovem. O jovem até cantava, mas cantava com uma música conhecida e pouco, né? E a partir de um tempo pra cá, mais ou menos uns 15 anos pra cá, a gente começou a ter músicas específicas para o encontro. E olha que são temas, temas do Livro dos Espíritos. Então, não é alguma coisa fora, não. Contextualizando. Então, eu gostaria que vocês falassem assim, né? Hugo é violeiro, também é compositor, né? Tati também canta. Como é que essas coisas acontecem, gente? Você quer ser mais antiga no trabalho? Então, tudo começa com um estudo mesmo. Primeiro a gente passa a conhecer qual é o tema que a gente vai abordar naquele ano. E aí, depois de muito aprofundamento sobre as questões doutrinárias, nós recebemos inspirações. Então, eu queria conversar um pouco sobre esse negócio. Então, vocês participam do estudo dos adultos, Hugo? Participa e, digo até mais, se a gente não participa, a gente tem dificuldade na hora da elaboração do material e da música especificamente. Então, a gente já começa a perceber alguma coisa que acontece não só com o jovem, mas com a infância e a creche, até a creche. Sempre tem os companheiros que fazem parte do trabalho, fazendo parte do estudo desde o começo do ano. Então, é um ano todinho que a gente estuda junto. E, num determinado momento, é que é separado para fazer as adequações, mas sempre dentro do tema. E aí, o Tatiana, o Júlio falou, o Hugo falou, que se não fizer parte do estudo, tem dificuldade. Por quê? É, porque aí a gente fica muito desconectado do assunto principal que a gente precisa trabalhar naquele encontro de carnaval. A gente tem uma demanda para atender dentro da alma das pessoas mesmo. E aí, se a gente não se envolve nesse tema, a gente não consegue passar esse recado. É interessante que a gente já está começando aí e eu sei que tem gente que pensa assim, Ué, o que tem a ver a mediunidade com essa questão de música? Música é questão de talento, é questão de se fazer. Não tem nada a ver com mediunidade. Vocês concordam com isso? Olha, eu posso falar de carteirinha, né? Porque, apesar de a gente sempre ter... Eu sempre toquei violão, música, sempre tive... Gostei até de fazer minhas próprias músicas, mas eu percebo que, quando eu estou dentro do trabalho, pensando nas músicas para o encontro, a gente tem uma facilidade, uma desenvoltura na hora de compor as músicas que sozinho eu não alcanço. Você concorda? Concordo muito. Primeiramente, porque eu sempre cantei, mas eu não tocava. E aí, deu-se a necessidade de eu começar a tocar. Então, eu fui, peguei um violão, comprei um violão, e por incrível que pareça, por algumas coisas pequeninas que o Hugo foi me ensinando e outras pessoas foram me ensinando, hoje eu já consigo tocar o suficiente para conseguir compor algumas músicas. Então, assim, isso com certeza tem a ajuda de muitos amigos espirituais perto de mim. E aí, vocês... Agora eu gostaria de saber assim, né? Já que ajuda, tem o violão, tem a letra, como é que vocês fazem para as composições acontecerem? Bom, primeiramente, né? Quando a gente está muito envolvido no estudo, a gente começa a pensar em... Nosso público é o jovem, né? A gente pensa nas músicas para o jovem, né? Então, como é que aquilo reflete na vida do jovem? Então, em particular, né? Quando a gente está pensando no trabalho, na música, eu busco mentalizar o dia do encontro, eu busco mentalizar o próprio jovem ouvindo a música, e eu percebo que, às vezes, chega junto a letra e a música. Aí tem uma coisa interessante, mas então vocês não fazem isso em casa, em qualquer lugar, não? Ah, nós temos as reuniões de música. Nós planejamos, nós fazemos no início do ano um planejamento de todas as atividades que precisam ser realizadas para que o encontro aconteça para os jovens, especificamente para os jovens. E, dentre essas atividades, existe a reunião de música, aonde a gente se reúne no horário da reunião dos jovens, do encontro, e nós pegamos o nosso evangelho, fazemos, primeiramente, a nossa prece, e aí a gente pega um bloco de estudos aonde tem todo o conteúdo doutrinário que vai ser desenvolvido sobre um determinado assunto dentro do Livro dos Espíritos, e aí, a partir dessa leitura, é que a gente começa a desenvolver. Às vezes vem a letra primeiro, às vezes vem a melodia, mas, a partir daí, a gente começa a desenvolver. Então, a gente já está começando a ver a questão mediúnica do trabalho. Primeiro, vocês não fazem em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer jeito. Há uma reunião para a questão da música, e isso obedece a um planejamento anual. Não é isso? Então, a gente já começa, a gente, a perceber, e os amigos que estão sempre conversando sobre a mediunidade, a gente vê que tem leis. Não é à toa. Porque, dentro de uma lógica, seria muito esquisito as pessoas sentarem e, daqui a pouco, vem música, vem letra e música, vai ver a melodia, e depois vem a letra, naquele dia, naquele horário, que a pessoa poderia falar assim, eu não estou inspirada nesse dia. E a gente sabe o que acontece com muitas pessoas assim. Às vezes, o artista, ele tem que entregar aquela música para compor um álbum, e está faltando aquela, e a pessoa luta, 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 não consegue. E o que a gente, o que chama demais a atenção é que vocês, naquele dia, juntam, e sempre sai alguma coisa? Sempre sai alguma coisa. Pode ser pouquinho, pode ser uma música inteira de uma vez só, mas sempre sai alguma coisa. Às vezes, até surpreende-se. É que a gente pode falar, a gente, às vezes, chega, até a gente, cada um do seu jeito, se reúne, a gente está realmente zerado de ideia. Principalmente, a gente trabalha com o quê? Com umas sete, oito músicas por ano. Então, se você está na sétima música para fazer oitava, já sente que dá faltando alguma coisa, e aí chega o final da uma hora e meia de reunião, e a gente, às vezes, está com a música completa, só falta acertar um detalhe ou outro, né? Quer dizer, aí a gente começa, meus amigos, a perceber essa intervenção dos espíritos, porque, às vezes, a gente fica idealizando, idolatrando. Ih, mas fulano é um médium, um músico, uma coisa excelente. E a gente começa a fazer até, muitas vezes, uma ritualização ou uma valorização estranha dessa potencialidade. E aí, a gente já está observando o seguinte, a preparação que esses jovens têm, e a gente acompanha, né, bem essa questão do trabalho, do encontro, é uma preparação mediúnica. Eles fazem parte da casa, e eu queria até falar o seguinte, vocês fazem parte só do encontro, só assim, da casa? Não, nós temos outras atividades na casa, né, Hugo? Por exemplo? Eu participo dos cursos, né, como voluntária, e na evangelização de alguns pequenos. E você, Hugo? É, eu participo não só do encontro dos espíritos, como do encontro de mediunidade, eu participo também em dois dias da semana de trabalhos mediúnicos da casa. Então, observa só, né, são jovens, né, como jovem era a turma do Kardec, porque a gente às vezes acha, a gente vê no movimento espírita, às vezes, uma restrição muito grande ao jovem, e a gente esquece, né, das meninas, o filme apresentou bem, eram jovens e tudo, que naquele momento atuavam como médium. Na verdade, tem uma bagagem que a gente não sabe de ninguém, a gente não sabe nem da nossa, o que a gente trouxe, mas os espíritos acionam. Agora, qual é a garantia que vocês acham que existe para que surja uma música doutrinária e não uma música qualquer? Porque a gente sempre, todo bloco de estudos, ele tem um objetivo. Então, a gente busca inserir na música esse objetivo, aquele objetivo que é um objetivo doutrinário que é um objetivo que está voltado para o conceito espírita, ele precisa ser atendido. Então, a gente, e toda música passa uma mensagem, a música precisa, ela existe para tocar, para despertar um sentimento em você. Então, a gente busca criar uma música que desperte aquele sentimento que está ali inserido naquele objetivo. até interessante, porque essa atividade com música, a gente não está fazendo uma música para o entretenimento, absolutamente nada contra o entretenimento, mas é que há um objetivo específico quando a gente pensa em trabalhar com música. Em particular, a gente percebe nos dias do encontro, que a gente faz um encontro no período de carnaval. e muitas vezes os jovens chegando de manhã cedo num ambiente que nem sempre é o que ele gostaria de estar por vontade própria e aí a gente começa a tocar as músicas. Eles vão chegando e a gente vai tocando as músicas e a gente sente que uma hora ou outra um se solta ali e o outro se solta aqui e no terceiro dia, a Tatiana me corrija se eu estou exagerando aqui, no terceiro dia a gente está cantando em coro, às vezes até fazendo coreografia a gente consegue realmente a música para a gente é um instrumento do trabalho mesmo, de conquista do jovem, de que ele veja quanto esse trabalho pode ajudar a ele, que é o que no final a gente está querendo atingir. Bem, gente, nesse meio do programa a gente tem que falar, estamos nós conversando sobre a minha unidade, meu nome é Deusa Nogueira e hoje eu estou conversando com Tatiana e Hugo que são dois jovens queridos aqui da casa e que fazem parte da coordenação do trabalho de juventude dentro do encontro dos espíritos e estamos falando sobre a questão da música. Agora eu queria saber o seguinte, está tudo muito bonitinho, já aconteceu alguma vez de começar a vir uma música que vocês falaram assim, essa não? tem muitas músicas que às vezes a gente olha assim e fala isso aqui não está legal, isso aqui não cabe, isso pode ser interpretado de outra forma, isso vai levar a pensamentos que não nos compete agora colocar no estudo, então muitas das vezes sim, a gente começa a compor uma música, mas ela nunca é desperdiçada, ela sempre é aproveitada de alguma forma e ela se transforma, não é? É, e em particular, eu estava aqui lembrando, nós fazemos sempre em grupo, e por mais que a gente às vezes tenha uma ideia por nossa conta, mas a gente resolve o assunto em grupo, e eu já tive a oportunidade de perceber, a gente já está no trabalho, já tem um tempinho, a gente vai observando algumas coisas, em algumas épocas em que o grupo não está, vamos dizer assim, na sua melhor harmonia, isso reflete na música. Ah, interessante, vocês percebem isto, né? Quer dizer, o grupo está mais unido, o grupo está mais focado, até mais, vamos dizer, persistente mesmo, né, no trabalho, e isso, a qualidade da música reflete esse estado geral do grupo, né? então a gente já pode até pensar, né, junto com Kardec, duas questões aí, a influência do meio, quando ele fala sobre as sociedades espíritas, ele fala assim, perfeita harmonia de vistas e sentimentos, porque o grupo não é você estar junto, é você estar reunido em torno do ideal, se naquele grupo você pode ter pessoas talentosíssimas, mas um está pensando no norte, outro no sul, outro naquilo, outro no outro, se há crítica, divergência, tudo isso é desarmonia que vai interferir no trabalho, né, então às vezes até o grupo pode não ser tão talentoso, mas estiver harmônico é uma coisa boa. Uma outra questão que eu observei vocês falando é sobre a questão da análise da mensagem. Kardec fala no livro dos médiuns, quando ele fala das comunicações espíritas, da natureza das comunicações, ele diz que toda mensagem deve ser analisada, então vamos lá, vocês percebem que há uma intervenção espiritual inequívoca, né, mas mesmo assim vocês acham que tem que analisar, vem dos espíritos, não é para fazer imediatamente tudo? Não, não é para fazer imediatamente tudo, porque, assim como a gente já falou, precisa conversar com o jovem, porque a inspiração vem, mas nós somos instrumento, então nós fazemos as nossas adaptações, nós fazemos os nossos ajustes, porque, assim, algumas vezes a gente até percebe que nós fazemos músicas que o linguajar não vai ser adequado para o jovem, está um pouco está um pouco elaborado demais, estão, né, então a gente percebe, nós precisamos simplificar para às vezes tornar um pouco mais divertido, para fazer com que a doutrina seja ensinada de uma forma mais divertida para o jovem, porque ele precisa dessa sensação para poder receber junto com isso, atrelado a isso, o ensinamento necessário sobre o espiritismo. Entendi. E aí você já, já viram assim alguma modificação no ambiente de trabalho a partir da música? Eu já vi e até, não só no Encontro Livro dos Espíritos, né, que a gente tem a oportunidade de fazer música, mas também no Encontro Mediunidade, agora a gente está fazendo oportunidades também e nos dias que antecede o encontro, né, a gente apresenta o trabalho como a gente vai fazer, né, e aí teve uma ocasião em que alguns minutos antes da gente apresentar o estudo para nós mesmos, né, mostrando como é que a gente vai fazer com os jovens e com a infância, a gente mesmo começou a tocar as músicas, e ficamos assim, vamos dizer, uns 20 minutos tocando e aí um companheiro que entrou na sala, ele espontaneamente falou assim, tem alguém usando algum perfume aqui? Tem alguém usando, estou sentindo um perfume de flor aqui e foi uma coisa assim, ele não, o pensamento não antecedeu, foi uma coisa espontânea, né. Então a gente vê música é vibração, né, gente? E o cuidado que tem que se ter também, porque assim como foi cheio de flor, a gente até brinca, poderia cheirar mal, né, dependendo daquele conteúdo que estivesse no passado. E a gente sabe, né, o André Luiz fala isso no Missionário da Luz sobre materialização, a importância da música, porque na verdade são ondas sonoras e é onda, é matéria para que o ectoplasma possa caminhar ali, chegar até o outro, né? Então vocês observam também aspecto de cura, já falaram alguma coisa, né, restauração com o jovem no momento que a gente está cantando? Muito. Nós, inclusive, já uma vez percebendo isso, né, nós temos essa música que vai gerar um divertimento quando ele chega, mas nós temos os momentos da prece. Então, nos momentos em que a gente vai iniciar o trabalho, porque a nossa recepção é com a música. Então, nessa recepção, a gente está ali sempre trocando músicas bem felizes, bem divertidas, mas no momento que a gente inicia o trabalho, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. E nesse momento, antes desse momento, a gente toca umas duas músicas de harmonização. Duas músicas que são mais leves, duas músicas que vão nos inspirar, e inspirar-nos também, né, para um bom início do trabalho. E na prece de encerramento, a gente faz a mesma coisa. Músicas que vão acalmar as minhas almas ali presentes, né? É interessante, eu estava aqui lembrando, né, pensando na questão de música e mediunidade, né, o que tem a ver, né? É M e M, né? Mas um fato interessante que ocorreu uma vez, a gente, quer dizer, o dia do encontro é de 8h30 às 13h, né? E são os três dias de carnaval, então, a gente fica ao desgaste, né? Com certeza! A gente, não só o desgaste da voz, né, que a gente tem que cantar junto com todo mundo, mas até o próprio dedo, né, que a gente desgasta ali no violão. Mas alguns fatos nos ajudam a pensar coisas interessantes. Uma amiga nossa do grupo, ela tem alguma dificuldade com as cordas vocais, e ela perde voz por facilidade. E depois do terceiro dia do encontro, que a gente ficou uma vez cantando por muito tempo, ela voltou pra casa e não registrou alterações nas cordas vocais, que ela registra com muito menos esforço. Interessante, eu estou lembrando que foi um determinado encontro em que a gente pegou a turma jovem, né, pra ficar no salão de reunião, quem conhece o Leão Denis sabe que é um salão relativamente grande, sem som, para cantar com todos os grupos que estavam visitando as oficinas. Então, na verdade, foi um espaço muito, um período muito grande, porque eles estavam cantando o tempo todo, né, e ainda tinha uma apresentação final. E aí, nessa hora, meus amigos, só mesmo a sustentação espiritual para que as coisas aconteçam, né. Pra 2020, vocês têm alguma novidade? Ai, temos algumas, né. A gente tem uma novidade maravilhosa que nós vamos tentar fazer agora um videoquê. Ah! Então, nós estamos pegando as músicas que a gente cria, né, e estamos masterizando, não sei. É criando mesmo, né, por cima. Criando as músicas pra que eles possam cantar no videoquê com a gente. Então, vai ser uma atividade, eles não vão só estar mais cantando com a gente enquanto a gente toca, eles vão participar dessa, né, cantar a letra como uma, né, como uma atividade diferente, assim. É, porque tem, tem música que é, é sucesso, né, tem música que a gente, não, essa aqui, a gente fez no encontro retrasado, mas tem que colocar porque conquista a galera, aí a gente consegue, né, então, a ideia que a gente teve é pegar essas músicas e transformar no formato aí de videoquê pra eles poderem também aproveitar junto com a gente. e aí a gente até aproveita, né, pra já ir pensando, assim, como é que a música, ela nos salva em situações mentais. Eu fui jovem espírita e é claro que em Comerge havia aquelas canções e tudo. E quantas vezes, gente, eu, assim, eu entrei no prumo porque eu comecei a cantar uma música, né, porque a gente sabe que sair do prumo é a coisa mais fácil, ainda mais quando você é jovem, que você tá um tanto inexperiente na reencarnação, nessa, é muito fácil. E quantas vezes a música me salvou, assim, salvou meu pensamento, né, então é algo muito útil e a gente consegue se espalhar só um pouquinho desse finalzinho para as nossas pedidas. É, sobre essa questão da música nos ajudar, às vezes, a gente tá tão perdido, né, realmente, fica tão, que a gente não consegue parar pra fazer uma prece. Isso. Então, eu já me vi, muitas vezes, meio perdida, sem saber, sem conseguir me concentrar pra fazer uma prece. E aí, eu utilizo a música, porque a música, ela, 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 ela entra. É todo, né? É todo, você, você, é um estado de concentração, você pensa no que está falando, você tem a melodia e também remexe pra um momento, né, Hugo? É, a gente, as pessoas, às vezes, chegam pra gente e pedem pra gente, ah, manda a música que vocês apresentaram pra gente, porque eu ouço a música pra eu dormir melhor. Olha só, Eu, eu tenho, às vezes, problemas de insônia, eu acho até, se eu não tô enganado, a pessoa tinha até problema com pesadelos, né, e aí, ouvindo as músicas que, eu nem me atrevo a dizer que é a gente que faz, né? Mas que vem ao mundo pela gente, né? Então, aí, a pessoa consegue, dormir melhor, consegue uma concentração melhor pra fazer uma prece, né? Então, gente, a gente vai chegando assim ao final do programa, agradecendo demais a Tati, ao Hugo, né, por essa conversa nossa e que a gente medite, porque a gente sabe que existem músicas editadas, a gente, muitas vezes, até no site do Centro, né, e no YouTube, as músicas chegam ali e, às vezes, a gente fica procurando recurso. Amigo, procura uma música, faz dessa música o seu movimento de oração, presta atenção na letra, porque, com certeza, se os bons espíritos, se os espíritos que querem a melhoria, eles inspiraram, é pra ser usada. Então, que a gente possa ter um dia de muita paz, de muito bom som. Fiquem com Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa, conversando sobre a mediunidade. sobre a mediunidade. hope, motivação, Música